Hoje iremos falar um pouco sobre neuroarquitetura. Você sabe o que é isso primeiro, né? Você sabe o que é neuroarquitetura? Pois é, é o estudo de como o ambiente construído pode impactar na nossa saúde e bem-estar. Dessa forma, o conceito de neuroarquitetura, quando colocado em prática, tem a capacidade de auxiliar na criação de projetos estratégicos que influenciam positivamente no comportamento das pessoas. Por isso, se você é decorador, designer de interiores ou arquiteto e deseja oferecer ao seu cliente esse olhar diferenciado para os futuros projetos, você tem que ficar ligado, ele é aqui hoje. Hoje, nós vamos conversar agora com a arquiteta e urbanista Roberta Laje, que já está conectada conosco. Bom dia, Roberta! Alegria ter você aqui, muito obrigada! Bom dia, maninha! Alegria é toda minha, o prazer é todo meu, eu que agradeço. Roberta, vamos lá, né? Nós falamos de neuroarquitetura e, pelo nome, a gente começa a ter mais ou menos o que pode ser. Mas eu queria que você falasse para mim o que é neuroarquitetura. Você deu uma introdução muito boa aí, né, maninha? Então, a neuroarquitetura é o estudo da neurociência aplicada aos ambientes, né? Então, nós já vínhamos vendo esse aumento do estudo do cérebro, né? E como as coisas impactam o nosso cérebro na psicologia. Então, a gente tem a neuropsicologia no marketing, é muito usado há muitos anos, né? No neuromarketing. E ali, cientistas e arquitetos se uniram para fazer esse estudo, né? De como esses ambientes estão nos afetando, né? Porque cada dia a mais nós passamos a maior parte do tempo nos ambientes fechados. Então, como isso afeta a nossa vida? Então, a neuroarquitetura é isso, né? Vamos dizer que é o apelido do estudo da neurociência aplicada à arquitetura. Muito bacana. Roberta, como que surge a neuroarquitetura e essa necessidade de unir isso tudo, né? Maninha, eu gosto muito da história do surgimento da neuroarquitetura, porque ela começa lá na década de 50, quando o médico Jonas Salk, que foi o inventor da primeira vacina contra a poliomielite. Hoje a gente tem a Saving, que é mais difundida, se popularizou mais, né? Porque é de gotinha e mais barata, mas o primeiro inventor da vacina contra a poliomielite foi o Jonas Salk, que é um médico cientista americano. E ele lá, tentando desenvolver, ele resolveu, foi para a Itália e começou a trabalhar dentro da Basílica de São Francisco de Assis. É uma base com um pé direito muito alto, muito iluminada, e aí ele chegou à conclusão que aquele ambiente foi o que ajudou a descobrir a cura da poliomielite. E aí, quando ele volta para os Estados Unidos, o governo dá uma bolsa para ele, um dinheiro, e ele constrói o Instituto Jonas Salk. E aí ele pede o arquiteto Luiz Ken para construir esse instituto, de forma que os ambientes também tragam para todos aqueles cientistas e profissionais que trabalharem lá, a mesma sensação que ele tinha na Basílica. E aí, obviamente, que desde a década de 50, os cientistas lá, eles começam a estudar e a perceber, né? Essa relação entre arquitetura, ambientes, e a influência disso no século. Até que na década de 90, aí junta-se o neurocientista Fred Cage e o arquiteto John Eberhardt, e aprofundam mais esses estudos, e até que em 2003, lá no Instituto Salk, é criado a Academia de Neurociência Aplicada à Arquitetura. Então, você vê que é um estudo muito recente, né? Surgiu pelas mãos, vamos dizer, ou pela cabeça de um cientista, né? Mas desde 2003 que isso vem se desenvolvendo, né? Esses estudos vão se desenvolvendo. No Brasil ainda é muito recente, aí em Belo Horizonte nós temos a Ana Paula Guedes, minha mentora, uma pessoa bacanérima, uma sumidade, né? Mas ainda, vamos dizer, é uma criança, né? A neuroarquitetura ainda é uma criança aqui no Brasil. Exatamente, é muito novinha. Que linda essa história, Roberto, que lindo isso! Você já deu um spoilerzinho, né? E na prática, para nós, como que os ambientes nos influenciam? Positivamente ou negativamente, né? Vai depender, eles sempre nos influenciam. Maninha, a gente fala que não existem ambientes neutros. A partir do momento que você entra num ambiente, ele vai te influenciar, né? Acontece que apenas 5%, já foi provado que apenas 5% dessa influência é sentida conscientemente. Os outros 95% são inconscientes. Então, às vezes, você até entra num lugar onde está lindo, maravilhoso, e você não sabe, tem alguma coisa te incomodando ali, né? E você não sabe porquê, porque isso é inconsciente, né? Às vezes, as cores, cores muito chamativas que nos excitam, aquilo vai te incomodar, você não vai conseguir ficar muito tempo num espaço. Às vezes, o ambiente, ao contrário, ele te relaxa, você não quer nem sair daquele ambiente. Então, o ambiente, ele vai te influenciar positiva ou negativamente, de acordo com o ponto que ele foi configurado, né? Existem pesquisas que mostram, por exemplo, formas muito pontiagudas, muito agudas, elas nos trazem, porque lembram aquelas flechas, lembram o perigo, lembram o espinho. Então, formas muito pontiagudas, agudas, às vezes, nos incomodam naquele ambiente, a gente não está nem sabendo o que é que está acontecendo ali, né? Mas, enfim, é isso. Os ambientes sempre vão nos influenciar. Por isso a importância, né? De eles serem bem pensados. Então, Roberta, você falando isso, eu entendo que a neurodecoração baseada nessa neuro, eu consigo, posso usar em todos os ambientes, inclusive até banheiros. Todos, todos os ambientes, inclusive até banheiros. Olha, ambientes hospitalares, existe uma pesquisa americana que diz que eles colocaram os pacientes de pós-operatórios em quartos voltados para a natureza e quartos voltados para um ambiente urbano. A recuperação dos pacientes que estavam em quartos voltados para a natureza, ela é maior, isso só foi provado, né? Nas escolas, eu consigo estimular a criatividade, estimular as crianças a se concentrarem melhor. Em ambientes corporativos, isso é muito importante, né? Porque você aplicando a neuroarquitetura em ambientes corporativos, o funcionário, ele vai ter mais bem-estar, ele vai aumentar a sua produtividade, né? Ele vai adoecer menos e vai trabalhar mais feliz. E principalmente, né? Na área residencial, claro, é que eu adoro, isso traz conforto. Há uma pesquisa da Human Space que diz que 70% das pessoas felizes com a sua casa são mais felizes na vida. Olha a importância da nossa casa, né? da influência dela na nossa vida. Ai, que bacana isso! Roberta, há uma grande relação da neuroarquitetura com a natureza, relação do ambiente e ansiedade, depressão, banho, banho de floresta, né? Teoria de restauração. Queria que você falasse um pouco disso para a gente. Nossa! Eu gosto muito do design biofílico, né? Que é um dos pilares da neuroarquitetura que fala isso, né? Nós, seres humanos, então imagina, Maninha, nós estamos aqui como homo sapiens desde há 200 mil anos. Nosso cérebro, ele não está adaptado. Então, veja bem, desde a década de 50 até a década de 50 que o ser humano, ele vivia no campo, na maior parte, dois terços da humanidade, ele vivia no campo. Então, da década de 50 para cá, aumenta o número de pessoas na cidade, que o nosso cérebro não está adaptado a isso, tá? Por isso que cores, como vermelho, elas nos excitam, elas estimulam a ansiedade, porque lembram o fogo. Então, nós estamos muito conectados com a natureza e dessa mesma forma, o design biofílico, que traz plantas para dentro de casa, que traz materiais naturais, que traz grandes janelas, que nos deixam em contato com o sol, ele nos traz muita tranquilidade. Tem um estudo muito interessante de um Robert, eu esqueci o nome desse pesquisador, ele tem um livro que chama A Última Criança na Natureza, e ele diz que hoje as crianças, ele cunhou esse termo, transtorno de déficit de natureza. As crianças têm mais ansiedade, obesidade, outras doenças, em consequência do seu afastamento da natureza. E olha que interessante, em Nova York, já existem pediatras que têm a setorização dos parques no seu consultório, então o paciente chega lá, a criança chega no consultório, ele fala, você mora onde? Tal lugar. E aí ele receita para a criança, o quê? Passear no parque, os pais levarem essa criança para ter contato com a natureza. Porque às vezes a ansiedade, aquela criança é puramente isso. Você fala do banho de natureza? Oi, desculpa. Não, pode falar. Um banho de natureza é uma técnica japonesa que eles usam de você passear no meio de um bosque, passear no meio da natureza, ali durante 20 minutos, sentindo aquela natureza. E foi feita uma pesquisa medindo nível de hormônio antes desse passeio, nível de estresse da pessoa a pressão arterial da pessoa antes desse passeio e depois, como a natureza relaxou, inclusive, baixando o número de cortisol. É muito legal você falar isso, Roberto. O nome dele é Richard Louvre. Ah, obrigada. Ele vai falar desse banho de floresta, né? A gente sabe que a gente sente esse bem-estar, mas a gente não sabia dessa... Que era cientificamente provado. Bacana demais. Ô, Maninha, você já percebeu quando a gente fala assim, ai, eu preciso relaxar, eu preciso descansar. Você escolhe ou para uma fazenda, para o campo ou para a praia? É tirar a sandália, botar o pé na terra, né? É intuitivo, né? Isso mesmo, né? Pé na areia, natureza, o mar, né? É. É engraçado, né? Roberta, e esse transtorno de déficit de natureza, então? Então, é quando as crianças não têm esse banho de floresta? É quando as crianças, elas estão afastadas da natureza. Não necessariamente o banho de floresta, que já é uma técnica japonesa, mas que serve, sim, para essas crianças, né? Então, aquelas crianças que vivem o tempo inteiro em apartamento, ligadas em telinha, né? Então, muitas vezes, porque o nosso organismo, ele tem a necessidade da luz do sol, né? Nós somos, como todo... Por que que o galo canta ao amanhecer? Porque ele tem o ritmo circadiano dele que faz ele acompanhar aquele... O ritmo da natureza. E nós somos assim, só que nós abandonamos isso, né, Mônica? É verdade. Nós tiramos a luz elétrica, inventamos a televisão, nos ligamos na tela e esquecemos de olhar para a natureza. Então, o nosso organismo, ele produz hormônios de acordo com a posição do sol no céu, né? Então, ao amanhecer, a gente produz o tipo de hormônio, ao anoitecer, a gente produz o hormônio do descanso, e as crianças e até os adultos, eles se afastaram disso, né? E ao se afastar disso, os hormônios estão ficando bagunçados, a cabeça está ficando mais ansiosa, e isso tem gerado, né, esses transtornos. Roberta, isso é tão sério que você está falando? E os neurologistas têm falado isso, a geração está ficando menor, os meninos não estão crescendo tanto, porque o hormônio não é ativado, porque eles estão indo para a cama com as telas, com os celulares, aquilo fica ativando o cérebro e também não desenvolve, não tem a melatonina, porque não cria o hormônio do sono, e as crianças estão tendo que tomar a melatonina, novas coisas que a gente não via isso antigamente, né? Não, olha que loucura, né? E a natureza proporciona isso para a gente, a gente se afastou dela, né, Mãe? É, é muito interessante isso, porque na fazenda, é isso mesmo, né? Vai anoitecendo, o sol vai se pondo, as galinhas vão tudo, os bichos vão todos dormir, o ser humano vai também, gente! Exatamente, seria o correto, né? Não é? Tem mais cedo, acordar mais cedo... É verdade! A luz do sol, o sol nos dá a vitamina D, inclusive, né? A ajuda da produção da vitamina D? É verdade, Roberta, uma última pergunta, eu queria que você falasse para mim sobre a teoria da restauração da atenção. É justamente baseado nessa, em toda essa questão, né? Da nossa ligação com a natureza. Então, como a gente acaba tendo um déficit de atenção, por esse afastamento nosso da natureza, ao nos conectarmos com ela, né? Nós passamos a estar mais concentrados, né? É até o viver o presente, porque não adianta também você estar na natureza, ligado no celular ou com a sua cabeça longe? Não, é estar conectado com a natureza. Então, é tomar, que seja esse banho de floresta, passar alguns minutos, né? Observando as plantas, ou mesmo, se você tiver um pequeno jardim que seja, observar os passarinhos, observar as bomboletas, ter contato mesmo. E isso, gente, não é nada zen, não. Isso é científico. Porque pode, olha só, pode parecer que seja uma coisa, né? É de hippie ou zen, e não é científico, transforma o nosso cérebro, né? Nos deixa mais atentos, prestar atenção na natureza, estar conectado com a natureza vai nos deixar mais conectados com a vida mesmo. É isso. Roberta, e é um assunto apaixonante. Apaixonante. Mas o nosso tempo aqui é curtíssimo. Ai, como eu queria ficar. Eu queria ir incômodo por cômodo com você, mas eu vou deixar isso aqui aberto para ter uma outra conversa com você, para a gente passear pelos cômodos, ou qual quarto de dormir, o quarto de estudo, o escritório, né? E o que a gente tem que fazer para dar as dicas para os nossos telespectadores? De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Bom, Moninha, ai, gente, ame a sua casa, né? Ame a sua casa, cuide da sua casa, passa da sua casa o seu refúgio, não deixe a sua casa desorganizada, a gente já falou sobre isso, né, Moninha? Sobre como a organização, ela pode... Trazer uma paz, uma alegria. Isso, e cuide da natureza e fique próximo da natureza, que isso só vai te fazer bem. Ah, Roberta, maravilhoso. Gente, olha só, o Instagram da Roberta está aqui. Então, se você tiver dúvida, pergunta, contratar para poder organizar a sua casa, botar a neuroarquitetura na sua casa, arroba, Roberta Laje Arquitetura, Laje com G, Roberta Laje Arquitetura, tudo junto. Roberta, muito obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho. Volte mais vezes.